Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mônica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. Meu pescoço se enruga. Imagino que seja de mover a cabeça. Para observar a vida. E se enrugam as mãos. Cansadas dos seus gestos. E as pálpebras apertadas no sol. Só da boca, não sei. O sentido das rugas. Se dos sorrisos tantos. Ou de trancar os dentes. Sobrecaladas coisas. Acabou o vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.